Narcisistas mentem porque dependem totalmente da aceitação de todos. Eles precisam de suprimento e validação externa, precisam serem aceitos, elogiados e admirados. Isso porque narcisistas não têm autoestima e nem amor próprio. São vazios, incoerentes e não têm nenhuma validação interna. Mentir sem limites, faz parte da necessidade desesperada de ser aceito, de manter a falsa imagem de grandiosidade que narcisistas criam e passam a acreditar cegamente. A imagem grandiosa que você vê numa pessoa narcisista é tão falsa, tão gelatinosa, que basta uma mínima crítica, um olhar desviado ou uma indiferença qualquer para que lhe enlouqueça de ódio. Será estupim para querer vingança. Uma pessoa que se ama e que tem autoestima, se aceita como realmente é, entende uma crítica com normalidade. Sabe de quem partiu a crítica e por que veio a crítica. Mas os narcisistas não aceitam nem mesmo as críticas construtivas. Fazem exatamente o contrário de quem se ama e tem amor próprio. É como se a imagem grandiosa que os narcisistas criam fosse uma bolha. Qualquer brincadeira poderá romper e causar um grande abalo. Ou seja, você estourou a imagem vazia do narcisista e vai ter que pagar caro por isso. Este é o grande motivo pelo qual o narcisista quer acabar com sua autoestima também. Ele quer que você sinta o mesmo mal-estar que ele está sentindo. Basta você se apaixonar por um narcisista para saber a dificuldade e para ser aceito, ou ser aceita por ele. Os narcisistas mentem como parte de suas estratégias manipulativas, para controlar situações e pessoas ao seu redor. Eles podem mentir para manter uma imagem grandiosa, obter admiração, evitar consequências. Querem impressionar e satisfazer suas necessidades de poder. Suas mentiras estão ligadas ao desejo de controle, manipulação e preservação da própria imagem, mesmo que não dependam da aceitação da mesma forma que outras pessoas. Uma pessoa narcisista é capaz de continuar fazendo o que eles fazem, mesmo depois de saber que você descobriu tudo aquilo que estão fazendo. Pode continuar mentindo. Não são capazes de assumir responsabilidade pelo que fazem. Então eles negam tudo para te confundir. Fingem que não tem culpa, afinal não sentem empatia e muito menos remorso. De tanto agir assim, normalmente a vítima acaba desistindo de puni-lo. Você é vencido ou vencida pelo cansaço. Eles precisam passar a imagem ideal para cada vítima. Quem conviveu com pessoas narcisistas, sabe que as situações onde essas pessoas mentem, nunca vai se encerrar. Uma mentira abre espaço para a chegada de uma a outra. Por isso, não se deve ter pena de um narcisista. Você nunca irá receber o respeito que você merece. O sistema de manipulação narcisista é muito bom e tende a funcionar por um certo tempo, parecendo ser normal. Pessoa narcisista possui grande habilidade de conquista. Você poderá se apaixonar durante o bombardeio de amor. A questão é que eles desvalorizam a vítima logo em seguida, diminuindo sua autoestima, separando você de amigos e familiares. O objetivo é colocar você na linha de total controle. Usar a inversão de culpa, vai afirmar mentiras mesmo sabendo que com isso vai empurrar a outra pessoa fora e longe de sua vida. Faz tudo isso e ainda diz que te ama. Mentem compulsivamente porque precisa da sua aprovação. Sabem que a verdade sobre eles precisa ser encoberta. Portanto amigos, prestem muita atenção. Quando você estiver sem paz, confusa, insegura, exagerando em atos que não te fazem bem. Caso você está fazendo coisas ou tomando decisões só para agradar alguém, deixando sua vida de lado. Priorizando o outro e não mais cuidando de você. Pare imediatamente e tente se recolocar novamente em sua verdadeira órbita. Narcisistas querem ver as pessoas envolvidas nas suas mentiras para que possam aceitá-los. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Faça sua inscrição no canal e venha fazer parte do nosso espaço você também. Compartilhe o conteúdo se você gostou, e ajude na divulgação do nosso trabalho. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta. E aí